A decisão da Prefeitura de abolir o uso de máscaras virou assunto nas ruas do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Pelo Twitter, o prefeito Eduardo Paes anunciou que a partir de terça, o uso do utensílio de proteção não vai ser mais obrigatório dentro de espaços fechados. Muitos discordaram da medida. Eu acho que tem que continuar usando isso aqui, para proteger mais as pessoas. Porque sem isso aqui, a doença não acabou ainda. Ela continua e eu acho que a gente tem que continuar usando. Porque eu acho que é mais uma proteção, embora eu esteja vacinada, mas acho que é mais uma proteção, inclusive, para não contaminar outras pessoas. De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada depois da recomendação do Comitê Científico. O uso já era opcional ao ar livre desde outubro, mas muitos cariocas ainda andam de máscaras nas vias públicas. O prefeito Eduardo Paes também revelou o planejamento de abolir o passaporte sanitário quando 70% da população tiver tomado a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.